O brasileiro não perde apenas tempo no trânsito, viu? Também perde dinheiro e muito. Só nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, o custo dos congestionamentos chega a, sabe a quanto? 98 milhões de reais em perda de produção e gasto excessivo com combustível. O custo total chega a 2% de todo o produto interno bruto do país. Paciência. Esta é a palavra que o motorista conhece muito bem. Enfrentar o trânsito nas grandes metrópoles brasileiras é um teste para qualquer um. Tem que arrumar um meio de não estressar, eu fico lendo esse jornal. Tem que ouvir o rádio, ouvir o rádio, pronto. Tá bom? Tá, tá, obrigado. Levar horas para chegar ao trabalho e voltar para casa é rotina de grande parte dos paulistanos. Principalmente quem precisa atravessar a cidade logo cedo ou no fim da tarde. Em média, são 300 quilômetros de congestionamento por dia. Além de ser um exercício de paciência para o motorista, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o trânsito caótico nas metrópoles também é um problema econômico. O tempo maior gasto no deslocamento para o trabalho tem um custo de 62 bilhões de reais por ano. O cálculo leva em conta quanto o trabalhador demora no transporte entre áreas urbanas e metropolitanas. A influência disso na queda da produtividade e a renda dessa população. O valor é oito vezes maior do que foi investido por ano pelo governo em mobilidade urbana. O número real é muito maior porque o prejuízo não só é das horas paradas no trânsito, mas também do custo da oportunidade perdida. O que também contribui para a situação caótica no trânsito é o aumento no número de carros. A taxa de motorização das metrópoles cresceu. Em 2002, a cada 100 pessoas, 20 tinham carro. Em 2012, o índice saltou para 33, um aumento de 80% em 10 anos. Quanto mais gente você transporta no meio de transporte de massa, mais barato fica para cada passageiro. Num transporte tipo metrô, sobre trilhos, você não tem acidentes, não tem poluição, não tem congestionamento. No Brasil, onde se constrói caro, dá para construir mais ou menos uns 150 quilômetros de metrô. Então, este é o caminho das cidades inteligentes.